Olá, bom dia, são 9 horas e 52 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. Ontem à tarde foi velado o corpo do ex-soldado que foi morto depois de uma perseguição policial e um capotamento. Ele deve ser enterrado nesta sexta-feira. O velório foi nesta funerária na Cachoeirinha. A família acredita que o crime foi uma execução. Pela maneira que aconteceu, meu irmão levou 15 tiros e no carro dele tem mais de 25 marcas de projétil. Agora, para você ver, quatro policiais para matar uma pessoa. Se tivesse mais dentro do carro, mas estava só meu irmão. Meu irmão, quando o carro caiu, o policial executou meu irmão, meu irmão estava vivo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e também foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar. A Diretoria de Justiça e Disciplina já tomou as medidas pertinentes, já fizeram a apresentação dos policiais, o recolhimento das armas e a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias que aconteceu aquele crime. Os policiais militares envolvidos na morte do ex-PM Janciclei de Souza já foram identificados. Segundo eles, a troca de tiros começou logo depois que Janciclei negou parar o carro em uma abordagem policial. Pelo menos 15 tiros atingiram o corpo da vítima. Um boato de que o ex-policial não tinha o porte de arma foi negado pelo pai. Está aqui o porte de arma, tirado pela própria corporação da PM. O enterro vai ser nesta quinta-feira no cemitério do Tarumã. Verduras e frutas estão mais caras e isso também é reflexo dos altos e baixos da economia. Só que antigamente o grande vilão dessas verduras e frutas era o tomate. Agora não é mais, é a cebola, que teve um aumento de 250% no preço. Os preços variam e muito. Dona Marisete tem acompanhado essa variação bem de perto. Ela costuma comprar verduras aqui na Manos Moderna e revende em Petrópolis, onde mora. Tem que pesquisar muito, porque não dá para você chegar na primeira banca e comprar logo. Porque aqui mesmo você vai encontrar preços mais caros e ao lado mais em conta. O item que tem sofrido o aumento dos preços é a cebola. Por ser um produto importado, a saca está saindo na faixa de R$ 90. Ao ano, o preço era de R$ 30 mais barato. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 6. Com uma boa pesquisa, o consumidor consegue encontrar o quilo da cebola por até R$ 4,50. Ao ano, custava R$ 2,50. Geralmente, quando está bastante caro, que a cebola chegou até R$ 8 o quilo, aí fica bastante caro e eles reclamam. O aumento foi por conta da baixa produção nas regiões sul e sudeste e obrigou os comerciantes a mudarem de fornecedor. Agora, 90% das verduras que são vendidas em Manaus são importadas da Bahia e Pernambuco. O Brasil todo só puxando a Bahia, por isso desse problema todo no reajuste. A variação é a mesma também nos supermercados. Nesse, o quilo custa R$ 4,99. Também o produtor, o fornecedor, ele também não pode aumentar muito o preço, porque ele acaba não vendendo muito, então isso acaba controlando um pouco também. A alta no preço das verduras mexeu com o setor de alimentos. Quem vende comida tem tentado reduzir os custos. Procurar diminuir os custos internos, cortar os gastos, compensar de alguma maneira para que o cliente também não receba isso e talvez deixe de frequentar o restaurante. E a Associação de Pais e Amigos do Dow realizou ontem a quinta edição da Pizza Solidária. Esse jantar é para angariar fundos para a sede própria. Vamos ver. Vânia descobriu que o filho Matheus era Dow quando fez o primeiro exame de pré-natal. Preocupada com o desafio de ser mãe de uma criança tão especial, ela procurou ajuda. Como eles precisam de muito tratamento, a vida toda praticamente, então é bom a gente ter experiência de indicação de médico, de profissional, então saber o que é melhor para o nosso filho. A APADAM funciona há cinco anos como uma espécie de segunda casa para cerca de 50 famílias aqui na capital. O grupo realiza reuniões e palestras que auxiliam os pais de crianças com Dow. O jantar dessa quarta-feira foi para tentar conseguir dinheiro para construir uma sede própria. Hoje o serviço é oferecido na casa de Omar, o presidente da associação. A gente não consegue ainda chegar num patamar de um valor considerado, mas é um valor que futuramente vai nos ajudar, com certeza, e a gente vai tentar fazer mais ações para que a gente possa conseguir a nossa sede própria. Com comida boa e muita diversão, muita gente fez questão de participar dessa Noite do Bem. E quem quiser ajudar pode ligar para o número 981 23 60 60. Vamos falar agora sobre patrimônio cultural. O Bar do Armando, no centro da cidade, foi considerado patrimônio cultural aí do Amazonas. Ele recebeu o título ontem. Uma conexão entre Manaus e Portugal. O Bar é considerado o berço da boemia amazonense. Nessa quarta, ele foi transformado em patrimônio cultural e imaterial do Estado. A partir de agora, além de nós, proprietários, termos que cuidar do Bar, ele também pode receber um carinho, uma maior atenção do poder público. O projeto foi criado na Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano e aprovado no mês passado. O texto legal veio somente para consolidar aquilo que o próprio povo já construiu, aquilo que a cidade já construiu. E intelectuais, poêmios, poetas, compositores, escritores, todos eles, aqui já passando por aqui, construíram esse espaço maravilhoso, que agora está eternizado na forma legal. O bar faz parte do complexo turístico da cidade. O local funciona há 40 anos e foi fundado por um simpático casal de portugueses. Armando, o dono falecido em 2012, se tornou uma figura folclórica de Manaus. E o público é fiel. Tem gente que senta na mesma cadeira desde que o bar foi inaugurado. O bar do Armando faz parte da história de todo Manauara. E eu, como não sou diferente, sou Manauara da Gema, morador do centro da cidade. Eu frequento o bar do Armando desde sempre. Você já deve conhecer esses bonecos aí, né? Todo carnaval, desde 1987, ele sai na rua na Banda da Bica, uma das mais tradicionais da cidade. A ideia foi criada por um grupo de jovens naquela época e o estabelecimento deu apoio. Essa festa hoje também faz parte desse patrimônio histórico da cidade. Zé é um dos fundadores da banda e hoje é o apresentador. Permaneci durante muitos anos até o falecimento do senhor Armando. Por minha surpresa, a Ana Cláudia, que é a proprietária do bar, ela me convidou para ser o apresentador da banda. E foi para mim uma satisfação muito grande, porque eu falei um pouco da nossa cidade, do entorno da banda, como surgiu a banda e para mim foi uma coisa maravilhosa. Além do bar do Armando, outros pontos comerciais do centro da capital ganharam o título, como o bar do Caldeira e o Jangadeiro. E uma última notícia, uma gari morreu e outra ficou gravemente ferida depois de um atropelamento na madrugada desta quinta-feira na Avenida Costa e Silva, na Raiz, Zona Sul. As duas estavam trabalhando quando um motorista embriagado as atropelou. O homem tentou fugir do local, mas acabou preso e levado ao primeiro distrito integrado de polícia. Paulo César Dias foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele já era reincidente por embriaguez ao volante. Esse caso completo você acompanha logo mais no programa Agora e no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. São 10h e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.